Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do meu Senhor. Ah, meu Senhor, eu não posso começar esta oração de forma diferente, se não dizendo obrigado, obrigado por ter ressuscitado dentre os mortos e ter resgatado essa autoridade sobre tudo que o Senhor criou e que o mal tem causado à humanidade. Oh, Jesus, o Senhor restaurou essa comunhão com o ser humano através do teu perdão com o Criador que nos dá autoridade para dominar a senhora Meire, a Fernanda e tantas outras milhares e milhões de pessoas que chegaram na tua casa depressivas, viciadas, doentes, miseráveis, com a pior pobreza que existe, que é a pobreza na alma. Ah, meu Senhor, eu lembro também como eu cheguei com tanta dor e o Senhor restaurou, o Senhor nos deu essa autoridade para vencer, sim, o nosso eu e vencer o mal, vencer o mundo, vencer tudo aquilo que tenta nos levar para o inferno. Espírito Santo, coloca a tua mão agora, a tua mão forte, poderosa, sobre a alma desta pessoa, que diz, Deus, se o Senhor existe, me dá uma luz. Essa pessoa que está agora em um caminhão ou em uma prisão, no hospital, recebeu o diagnóstico de uma doença incurável. Essa pessoa que escutou do amor da sua vida, do seu próprio filho ou da sua esposa, eu não te amo, eu não quero saber dessa família, eu não quero saber de nada. Oh, meu Pai, só o Senhor pode fazer agora acontecer esse milagre na alma, arrancando esse encosto da depressão. Ah, meu amigo, coloque a sua mão sobre a Palavra de Deus. Deus está aqui, essa Palavra é viva, não é de uma igreja, de uma religião, é do Deus vivo. Meu Pai, o Senhor criou o homem, a tua imagem, a tua semelhança. Para que o ser humano tenha vida, tenha paz, saúde, tenha família, tenha o mais importante, o teu Espírito. Sim, Espírito Santo, neste jejum de Daniel, vem agora. Diga, vem Senhor, me possua, diga para Ele, eu não quero ser mais essa pessoa depressiva, agressivo, viciado, indefinido, medroso, religioso, acomodado. Diga, eu cansei, eu cansei. Diga, eu quero te conhecer. Revela-te, ó Deus, a todos que te buscam agora. Assim como Ele coloca a mão sobre a tua Palavra, coloca a tua mão, Deus, sobre esta alma, e toda a opressão, dor, perturbação, psicológica, física, emocional. Repita comigo, diga, em o nome de Jesus, que saia todo o mal. Respire profundo, meu amigo. Agradeça a Deus pelo livramento que chega à sua alma, que chega ao seu corpo, pois foi Ele que marcou um encontro com vocês. Obrigado, meu Senhor, por estar vivo, Espírito Santo, e nos dar autoridade sobre todo o mal, e sermos filhos do Criador, do Deus vivo. Eu declaro esta água consagrada como um ponto de contato, para que todos, ainda que não creiam, mas recebam a tua paz, a força para te buscar, e a coragem para te obedecer. Beba, meu amigo. Participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Fale com Ele, agradeça a Ele, pois Ele não esqueceu de você. Talvez a família, a sociedade, o mundo, mas Deus não, nunca, jamais esqueceu de quem quer que seja. Você é importante para Ele. Meu Pai, eu quero pedir pelos proclamadores do telhado, pessoas enviadas por Ti, escolhidas pelo Senhor, tocadas para patrocinar este programa, todos os meses, que eles sejam abençoados, de forma que jamais falte para eles, para os seus, e que sempre tenham condições de patrocinar este programa, todos os meses. E você que concorda, diga amém. E graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra de vida. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada, e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada, Chegou o dia e a hora de você parar de namorar com o Senhor Jesus, de só buscar a Deus para a resolução de problemas, para a realização de sonhos. E ir se casar com Ele. Domingo agora, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, nós teremos a noite do seu casamento com Deus. Prepare a sua aliança. Se você não tem compra, adquira uma, independentemente do material, seja madeira, latão, prata, seja bronze ou ouro, isso é indiferente. O símbolo da aliança é que não há fim. E você será selado com o Espírito Santo nesta noite, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Eu vou falar mais ao respeito, mas agora eu quero que você preste muita atenção no caso verídico deste homem que, infelizmente, não estava casado com Deus e, por mais que se dedicasse, fosse honesto, trabalhador, ele fracassava. Preste muita atenção nos detalhes e eu já volto falando mais sobre este domingo da aliança com Deus ao pôr do sol no Templo de Salomão. Tinha semana que tinha alimento em casa e semana não. Quando chegava o horário do almoço, eu procurava a casa dos meus amigos, às vezes, para mim almoçar. meu nome é William, eu trabalho na área de refrigeração comercial. Desde pequeno, eu tive uma infância difícil, uma infância onde a minha família não tinha estrutura nenhuma, tinha semana que tinha alimento em casa e semana não. meu pai trabalhava por contas, então, é que era alegria. Semana que ele ganhava dinheiro, tinha o que comer em casa. Semana que não ganhava dinheiro, não tinha, passava dificuldade. Quando chegava o horário do almoço, eu procurava a casa dos meus amigos, às vezes, para mim almoçar. Daí, desde pequeno, eu comecei a trabalhar. Eu me lembro que 12 anos de idade, eu já comecei a trabalhar para procurar ou ajudar a casa ou comprar minhas coisas. Trabalhava bastante, mas nunca conseguia se firmar em lugar nenhum. Minha juventude toda, eu começava a trabalhar depois de um tempo, ou eu era mandado embora, ou eu desanimava do serviço. Eu nunca consegui ter estabilidade. Vendo a minha família, assim, para baixo, não tendo condição nenhuma, eu queria mudar aquela situação, mas eu não sabia como. Eu não sabia, porque eu só lutava, mas não tinha direção, eu não tinha uma referência. de família. E vendo essas dificuldades, eu me lembro que um dia, trabalhando muito, meu pai virou para mim e falou assim, que eu ia ser um puxador de carroça. Porque tudo que eu fazia não dava certo. Eu lembro que um dia, eu trabalhei o mês todo, peguei o meu salário. Era para me receber naquela data o salário. Minha mãe tinha pedido para mim no mercado fazer compra. E ao fazer a compra do mercado, quando eu fui passar no caixa, não passou, não tinha dinheiro no cartão. E a fila estava grande. E nesse dia, que quando eu tive que deixar toda aquela compra dentro de mim, criou uma revolta dentro de mim. Eu me lembro que eu subia a rua de casa, que era uma ladeira, eu falei, meu Deus, olha, ou o senhor muda a minha vida de alguma maneira, ou me mata. Porque eu não sei o que é vida. De pequeno, o que eu conheci foi briga, foi miséria, foi polícia na porta de casa. O que eu conheci foi destruição. E agora crescendo, a minha vida está do mesmo jeito. Tinha um obreiro da igreja universal que ia lá me convidar para ir para a igreja. E eu sabia aonde que eu tinha que ir. Embora que tudo que eu ouvi era não na minha juventude, não vai dar certo, não vai ser ninguém. Como meu pai tinha problema com vício e com droga, eles falavam, rotulavam, olha, ele vai ser a mesma coisa. Então eu tinha esse rótulo, mas quando eu ouvi a palavra que o pastor falava assim, se você for fiel a Deus, no dízimo, na oferta, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a sua vida começa a mudar. Foi assim que eu cheguei. Tudo mudou, porque a primeira coisa que mudou foi o interior. Foi interior. Porque andava de cabeça baixa, desanimado, não tinha, assim, uma visão. Mas quando você coloca Deus em primeiro, ele te dá confiança. Ele te dá confiança, ele te dá aquela segurança, que eu não tive essa segurança de pequeno, de novo, de família. E ele dava aquela segurança. Quando, fora da igreja, assim, ser dizimista, eu ouvi não. Lá, quando me tornei dizimista, ouvindo a palavra de Deus, eu comecei a ouvir o sininho, eu comecei a ouvir que eu podia mudar aquela situação. e foi mudada, de fato, aquela situação, foi mudada. Eu me lembro que nessa empresa que eu trabalhava muito e eu não via nada mudar na minha vida, eu pedi as contas daquela empresa. Eu pedi as contas e comecei a trabalhar na área que eu trabalho hoje, na área da refrigeração. e quando eu comecei, eu e a minha esposa, era um quartinho de, um quarto da minha filha, que era dois por dois, era uma coisa muito pequenininha. Nós começamos ali, bem pequeno, e a empresa começou a crescer. Dali daquela garagem, eu saí para um salão maior. Nessa pandemia, onde estava difícil para todo mundo, eu ampliei a loja, aluguei um outro salão maior, contratei mais funcionários. Hoje a gente come do bom e do melhor. Agora eu e a minha esposa podem ir em qualquer lugar hoje e comer do bom e do melhor. Então depois que eu me tornei fiel a Deus, a vida teve um antes e depois. Porque muitas coisas da minha vida, da minha vida, ela aconteceu, não foi pela força do braço, não foi pela experiência que eu tenho, porque eu não sou formado a nada. Não terminei nem o segundo grau completo, mas foi o Espírito Santo que deu estratégia. Foi colocar Deus em primeiro lugar e honrar a Deus, que Deus fez tudo isso. Então hoje eu tenho o prazer, tenho o prazer de honrar a Deus. Quando eu tenho o propósito, eu lembro de onde Deus me tirou e é a minha maior alegria, é o meu maior prazer. O meu maior prazer é honrar a Deus e ver através da minha vida o nome dele, ser glorificado, seus testemunhos para a glória de Deus. William começou a trabalhar aos 12 anos de idade. Isso para atender as necessidades básicas, como alimentação. Já como adulto, trabalhava muito, mas não conquistava nada. Não se firmava em nenhum emprego. O pai chegou a dizer que ele seria puxador de carroça. ele puxava algo mais pesado que uma carroça. Ele puxava um trem de fracassos, humilhações e dor. Mas o William, ele puxava, né, esse trem, essa carroça, espiritualmente falando, porque ele não tinha uma aliança com Deus. Quando ele decidiu fazer uma aliança com Deus, então Deus assumiu o primeiro lugar e passou a lhe dar sabedoria. Ele recebeu o Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria que passou a dar a ele direção. E, consequentemente, hoje casado, realizado, bem-sucedido e um exemplo para os seus filhos e para todos nós brasileiros. você que teve uma infância problemática, uma juventude, uma vida adulta, você que está aí agora fracassado, profissionalmente falando. Deus está sacudindo você e dizendo o seu problema não é falta de disposição, não é falta de honestidade, de objetivos. O seu problema é falta de aliança comigo. Eu não estou falando de religião, gente. Eu não estou falando de igreja, de denominação. Eu estou falando de aliança com o Criador. Veja só o que disse Deus aqui. Por favor, Volta. Versículo 60 do capítulo 16 do livro de Ezequiel, disse Deus, contudo, quer dizer, independentemente do seu passado, contudo, independentemente das escolhas erradas que você fez em 2021, contudo, essa palavra contudo aqui, contudo de ruim, com todos os fracassos, com todas as escolhas erradas, eu me lembrarei da minha aliança. Quer dizer, Deus lembrou de você. Deus não esqueceu de você. Deus está falando com você agora, que fiz contigo. Lembra? Você que conhece a verdade, já esteve, inclusive, na presença de Deus, está dando uma de fortão, dando uma de super-homem, só apanhando, né, na vida. Deus está falando, olha só, que fiz contigo nos dias da tua mocidade, quando você era jovem, mas você com o tempo se deixou esfriar, se afastou, e Deus fala, e estabelecerei futuro. Se você aceitar esse convite, se você entrar em aliança comigo, eu vou estabelecer contigo uma aliança eterna. Em outras palavras, você vai ser feliz de verdade, não por um tempo, mas para sempre. o Alex, esse homem, ex-morador de rua, ex-tóxio-dependente, viciado, ele que tem 80% do seu corpo, né, tatuado, este homem conhecia a palavra de Deus, ele já foi um pregador da palavra de Deus, e se tornou uma vergonha para a sua família, para nós da fé, para o nosso país. Este homem estava com a vida no lixo, literalmente, sick, né, doente na alma, mas Deus deu a ele a oportunidade de voltar e fazer uma aliança com ele. Inclusive, o Alex vai estar conosco domingo agora ao pôr do sol, ele que chegou a tatuar uma imagem sua, mas desfigurada em um demônio, um homem que um dia pregou a palavra de Deus, hoje cultuando a Satanás, vergonhoso, triste, ultrajante, não é verdade? Pois é, se ele cometeu todos esses erros e hoje está liberto, transformado e batizado com o Espírito Santo, será que Deus não vai fazer o mesmo com você? Claro que sim. Domingo agora, às 18 horas, no pôr do sol. Ao pôr do sol, prepare a sua aliança, porque em um dado momento, o bispo Misael, eu, estaremos juntos para ungir esta aliança e buscarmos o Espírito Santo para que aconteça o batismo. Vai ser o último domingo do ano. Talvez seja a sua última oportunidade. A Bíblia hoje é o livro mais atual que existe. Para mim, é um livro religioso. Tinha de alguma coisa, mas nunca me aprofundei, de fato. Para mim, a Bíblia é um sinônimo de amor. Eu não acredito em Deus. A sabedoria e o entendimento. Eu acho que o Criador deixou esse livro realmente para nos orientar. Evidências que mostram a origem e o valor do livro de todos os livros. A história do maior best-seller de todos os tempos. Para a arqueologia, encontrar essas evidências reforça a grandiosidade do maior best-seller de todos os tempos. Sem dúvida, estamos frente a um dos grandes descobrimentos arqueológicos que marcam um antes e um depois. Os manuscritos do Mar-Muerto são o maior tesouro espiritual que o povo judeu tem no mundo. E nós, no Santuário do Libro, temos esses manuscritos que são dos melhores preservados, encontrados por os beduinos, que têm, obviamente, uma importância excepcional porque nos chegam documentos escritos por judeus há dois mil anos atrás. O poder dos achados também impressiona Hagid Maoz, arqueóloga e curadora da exposição no Santuário do Livro. Aqueles pergaminhos são considerados os mais incríveis achados do século XX. Isso é muito importante porque depois as pessoas encontraram objetos quebrados. as cavernas são cavernas naturais e às vezes nós temos terremotos, nós temos pessoas que entram lá dentro, nós temos animais lá dentro e eles quebraram alguns dos jarros. Mas esses dois foram achados inteiros. Isso é incrível. São dois mil anos que ainda temos a mesma língua e nós podemos ler o que, para os arqueólogos, é a coisa mais impressionante. qual o sentimento de estar aqui na frente desta caverna a número um? É o começo das descobertas dos pergaminhos do mar morto. O privilégio que estamos aqui e isso é importante. Até mesmo os arqueólogos concordam que a Bíblia é muito mais que uma obra histórica. Veja, no livro de Gênesis, quando Deus fala com Abraão e diz, Sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E depois ele disse, essa é a terra aqui. Então a Bíblia foi escrita aqui. Abraão, Isaac, Jacob, por que eles estavam escrevendo a Bíblia? Você precisa fazer isso porque as pessoas precisam saber quem é Deus. a Bíblia não busca. Entre todos os pergaminhos encontrados no mar morto, o que mais impressionou os pesquisadores é o livro de Isaías, o único encontrado completo, com 66 capítulos e com um texto muito, muito parecido com o que se encontra hoje nos livros impressos. O rolo completo tem mais de 7 metros de extensão e esse é por tudo isso considerado o maior tesouro do Estado de Israel e de toda a arqueologia bíblica. Esos pergaminos quando começaram a ler os pergaminos e começaram a comparar com os livros que temos hoje em dia wow o mesmo conteúdo ou as mesmas palavras o livro de Isaías uno por um você pode comprar um livro de Isaías hoje e ler o livro de Isaías encontrado exatamente igual com a diferença de dois mil anos com a diferença de dois mil anos e isso quer dizer o que? O que quer dizer? Que nadie transformou ou restaurou ou cambiou a autenticidade do livro porque uno pode dizer ah, você tem este livro aqui mas talvez alguém trocou um verso e esse verso o trocou para tratar de chegar a um entendimento diferente pero não quando você lê um livro de dois mil anos e nota que é exatamente da tradução masorética de hace mil doscientos anos você diz wow mas aqui é exatamente igual com o mesmo contenido com a mesma mensagem isso é algo incrível neste domingo neste domingo estudaremos esse livro que tem resistido as perseguições guerras e todas as catástrofes através dos milênios e permanece intacto em seu conteúdo inspirando transformando e salvando os que creem com os casos verídicos dos heróis e heroínas da fé e revelando o que está por vir vamos aprender mais uma profecia das escrituras sagradas dando continuidade ao estudo do apocalipse falaremos neste domingo sobre o cordeiro e os cento e quarenta e quatro mil salvos às dezoito horas na reunião do encontro com o Espírito Santo ao pôr do sol no templo de Salomão avenida Celso Garcia 605 Brás chegue cedo observe bem esta imagem por alguns segundos tomamos a sua atenção agora pense quantas outras coisas tem consumido o seu precioso tempo nessa avalanche de informações o ser humano ouve em média mais de 100 mil palavras por dia sem perceber permitem entrar na sua mente as coisas mais prejudiciais e devastadoras que tal fazer em 21 dias uma desintoxicação interior e investir tempo naquilo que realmente trará benefícios para toda sua vida participe do jejum de Daniel de 11 a 31 de dezembro terminando na grande vigília da virada começando 2022 com o Espírito Santo meu nome é Jéssica eu tenho 29 anos e antes de receber o Espírito Santo eu era uma pessoa muito vazia a ponto de me relacionar tanto com homens quanto com mulheres e acabava tentando preencher isso com tudo que que não era bom quanto bebida balada eu era uma pessoa muito estressada eu tinha muitas brigas dentro de casa eu realmente levava o inferno para dentro da minha casa eu era uma pessoa muito, muito estressada aí eu conheci uma menina eu morava eu estava no Mato Grosso nessa época e eu conheci essa pessoa e aí comecei a me relacionar com ela mesmo a distância e aí foi a princípio realmente preencheu e aí não deu certo e aí eu comecei a trair ela tanto com homens quanto com mulheres e aí foi a mesma coisa saia de um relacionamento já entrava em outro em outro e nisso fui aderindo ansiedade aderindo depressão também insônia eu não dormia à noite dormia duas a três horas por noite e quando eu conseguia dormir eu tinha paralisia do sono então eu não tinha paz eu realmente não tinha paz eu tinha que me mostrar que eu estava sorrindo eu tinha que estar mostrando que eu estou bem porque eu não queria demonstrar para ninguém que eu tinha um vazio dentro de mim eu estava em um relacionamento e aí nesse relacionamento eu estava muito mal foi quando as crises de ansiedade aumentaram muito e foi quando eu precisei passar a quarentena com a minha mãe na casa dela e quando isso aconteceu eu fiquei na casa dela e não fiquei onde eu morava com essa menina e aí nesse meio tempo quando passou a quarentena eu fui até a minha casa onde eu morava na época e eu não me sentia à vontade ali eu me senti angustiada me senti muito mal e tanto que a gente brigou e eu voltei para a casa da minha mãe no mesmo dia e quando eu saí eu olhei para o Céu e pedi para Deus meu Deus só cria uma situação porque eu preciso sair dessa vida e eu não sei como e aí duas semanas depois eu descobri que aquela pessoa estava me traindo que estava realmente me enganando e foi quando eu mandei mensagem para essa minha amiga a gente não tinha mais contato a gente vivia muito longe a gente mora perto porém a gente não tinha muito contato e foi quando eu mandei mensagem para ela apenas porque ia desabafar e ela me chamou para conversar e quando a gente conversou ela falou assim você quer mudar? você quer realmente mudar? então é agora foi bem complicado para mim porque eu era uma pessoa muito orgulhosa então para isso eu achava que eu conhecia como os caminhos que tinha que seguir para Deus só que eu não conhecia e eu não aceitava que as pessoas falassem para mim esse caminho está errado mas foi muito difícil para mim ali naquele começo porque eu tive que reconhecer que eu não sabia eu tive que reconhecer eu tive que descer o nível tipo não agora realmente eu preciso aprender passo a passo e aí foi quando entrou o jejum de Daniel e eu entendi isso falei não agora tem que mudar ou vai mudar ou não faz sentido eu ter viver porque sem o Espírito Santo não faz sentido viver aí foi quando eu me lancei realmente no jejum de Daniel me lancei em tudo passei a ler mais a Bíblia larguei todas as informações seculares tudo realmente comecei a ler mais a jejuar a buscar de madrugada desativei o Facebook Instagram deixei tudo zerado até agora é só eu e Deus eu não preciso de nada disso eu preciso de Deus aí nesse dia foi o melhor dia porque foi onde eu encontrei quem realmente eu tanto procurei a minha vida inteira eu não chorei eu não eu não tive uma emoção realmente foi uma certeza porque eu já tive experiências com Deus mas nada nada igual porque realmente ali eu encontrei o preenchimento da minha alma o amor que eu tanto procurei nas pessoas em coisas mas ali realmente me preencheu de uma forma que eu nunca tinha sentido na minha vida porque é algo grandioso é algo que emoção humana não existe é surreal antes eu queria fazer as coisas pra mim eu ia pra igreja pra buscar as coisas pra mim mas quando eu recebi o Espírito Santo eu queria agradar a Ele independente se eu ia ter algo ou não era só Ele e levar a palavra às outras pessoas levar o que eu recebi de Deus aquelas pessoas que realmente estão sofrendo essas foram as primeiras mudanças fora a paciência a calma a ansiedade já não tinha mais porque eu já confiava 100% em Deus ali naquele momento mas as pessoas realmente me perguntavam nossa você mudou muito nossa quem te viu quem te vê realmente mudei na postura nas atitudes porque não condizia mais com quem eu era eu passei a ser uma nova pessoa mudei meu jeito de andar no sentido de vestir também mudei na minha forma de falar falava muito palavrão muita gíria então acaba acaba sendo automático ali nessas mudanças dentro de casa mudei completamente meus pais até acham graça porque antes não tinha era chegar em casa e ter brigas com eles e hoje não hoje eu tenho paciência com eles tenho amor por eles coisa que antes não tinha eu acordo de manhã é o primeiro que eu falo eu peço direção a ele durante o dia eu falo com ele o tempo todo meu Deus me guia aqui meu pai o que eu posso fazer para resolver isso aqui é o último que eu falo antes de dormir então ele está sempre comigo o tempo inteiro nesse propósito maravilhoso e eu jamais vou ficar de fora foi onde eu recebi o meu marido o meu bem mais precioso então os próximos vão com mais força ainda como se fosse minha manutenção do meu casamento então quero sempre mais e mais e sempre indico as pessoas olha faz e faz com todo o coração mesmo porque Deus vai honrar porque não dá para ficar de fora você se pergunta meu Deus o que eu tenho que fazer já me envolvi com homens com mulheres já mudei de estado já mudei de país já mudei de profissão já mudei de tudo e a minha vida só piora a Jéssica ela também procurando preencher o vazio da sua alma ela se relacionou com homens com mulheres bebidas drogas ela se envolveu com tantas coisas que não vale a pena nem recapitular ou repetir você ouviu tentando ser feliz o que a Jéssica ela precisava é o que você precisa é o que este ente querido o seu precisa e que está buscando em pessoas em coisas em lugares e não encontra porque só na Bíblia Sagrada no Espírito de Deus no Criador nós encontramos a resposta que é o Espírito Santo meu amigo domingo agora nós teremos a noite da aliança com Deus mas você diz bispo eu não posso esperar por domingo sábado nós vamos ter um momento em que você vai reunir a sua família sábado agora dia de Natal você vai reunir a sua família vai preparar um pão um pão e faltando 5, 10, 15 minutos para as 17 horas você vai sintonizar nesta emissora ou na TV Record e você vai participar de uma oração com o bispo Macedo o bispo Macedo vai entrar ao vivo na sua casa para abençoar a sua família ele que comemorou agora semana passada 50 anos de casado ele tem uma família ele tem um testemunho de vida e de superação todos nós que temos servido a Deus temos um testemunho de família de superação e podemos lhe ajudar então prepare aí o pão prepare os seus familiares para estar com você e vai ser o elemento surpresa faltando 5, 10 minutos para as 17 horas você sintoniza chama todo mundo na sala e a palavra de Deus vai entrar o espírito de Deus vai entrar a presença de Deus vai entrar no seu lar uma tarde especial que irá abençoar o seu lar a benção da família em sua casa neste sábado 25 de dezembro dia de natal reúna seus familiares ao redor da mesa às 17 horas e prepare um pão ao vivo o bispo Macedo dará uma breve mensagem para sua família e fará uma oração abençoando a todos e o pão que vocês irão repartir neste dia a luz de Deus chegará em sua casa neste sábado às 17 horas sintonize sua TV computador ou celular em um dos canais da Igreja Universal e participe da benção da família em sua casa nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para que você busque e receba o espírito de Deus e a sua família também seja salva domingo ao pôr do sol a noite do casamento com Deus o último domingo do ano aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e ele transformará a sua vida um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão se apagou na escuridão um dia não haverá mais o amanhã não só o som que o ar produz na escuridão então o céu será no além e o sul não será sul então no ar todo terror se espalhará por todo o chão na escuridão na escuridão um dia um dia só gemido se ouvirão pade e dor se param sentir na escuridão então o ar será no além e ninguém será alguém o som do ar com seu favor se espalhará se espalhará pois tudo é dor na escuridão na escuridão se espalhar vá Jesus que esperando está teu coração levanta vem a ele dar já se vai te salvar não deixes que o teu coração passou pra mais vou começar pra escuridão porque viver a vida aqui sem Deus pra chorar e sofrer sem salvação por que tal graça recusar se Jesus é quem faz pintar a escuridão levanta vem a ele dar já se vai te salvar não deixes que o teu coração passou pra mais vou começar da escuridão na escuridão